Olá, meus caros, Charles por aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre a medição do trabalho de consultoria. O consultor profissional não abre mão de medir o trabalho, de medir a entrega dele antes e depois. Exatamente para conversar com o contratante em termos de percepção de valor. Esse é um dos grandes desafios do consultor empresarial, é a percepção de valor do contratante. Se eu não meço os resultados do trabalho que eu fiz, se eu não meço os resultados da minha entrega, como é que eu vou ter a garantia de que o meu contratante ficou satisfeito? Como que eu posso mostrar, melhor ainda, como é que eu posso mostrar para o meu contratante que o meu trabalho trouxe resultado se eu não estou medindo, se eu não medir antes, se não medir depois? Não faz o menor sentido. A gente vê aí muitos consultores, especialmente o pessoal que trabalha na área de vendas, com treinamento de vendas, simplesmente chegam, dão treinamento, aquela festa, são normalmente muito festivos, né? Não estou dizendo nada contra o consultor da área de vendas não, eu acho que isso é importante e tem que ter também. Mas eu vejo que é necessário ter a medição. E quando o cara é muito festivo, é muito só do oba-oba, ele chega a dar o treinamento, todo mundo fica feliz, ele vai embora, mas o contratante, o cara que pagou por aquele treinamento, que pagou por aquela entrega, ele vai olhar depois os números e vai saber se houve ou não progresso, em termos numéricos, partindo daquele trabalho que ele contratou. Você, como consultor, pra não correr o risco de o contratante não ter uma boa percepção de valor sobre o seu trabalho, o escudo protetor que você possui é a medição. Você mede antes, define quais são os indicadores que o teu trabalho pretende melhorar. É vendas? É faturamento? É lucro? É rentabilidade? É redução de estoque? Qual é? Quais são os indicadores? Quais são as medições que você pode utilizar que vão dizer pro teu contratante que o teu trabalho gerou ou não o resultado? E isso é importante também porque te tira meio que daquela zona de segurança de que, poxa, se eu não medir, também o cara não pode me acusar de meu trabalho não ter dado resultado. E aí você, poxa, mas isso não é postura para um consultor intrasarial sério. Você, como consultor intrasarial sério, deve ser o primeiro a se importar com o fato de o teu trabalho gerar ou não o resultado para o teu cliente. Você tem que ser o principal interessado em garantir que o teu trabalho vai gerar resultado. E pra você saber, inclusive, para melhorar o teu processo, se o teu trabalho está gerando ou não o resultado para o teu cliente, você precisa ter medição. E aí são várias as formas de medir isso. Depende, claro, da tua entrega. Quais são os indicadores que a tua entrega pretende melhorar. É na área de vendas? Então vamos analisar ticket médio, por exemplo. O vendedor está conseguindo vender mais para o mesmo cliente? Esse é um indicador importante. Só faturamento? Será que é bacana analisar só faturamento? Eu já peguei a empresa que o cara tinha feito lá um trabalho que aumentou muito o faturamento, mas o lucro diminuiu. Cresceu vendas, mas o lucro diminuiu. Por quê? Porque o quanto ele pagou para ter aquele acréscimo de faturamento foi proporcionalmente maior. Ou seja, saiu caro conquistar aquele crescimento no faturamento. Foi caro, o investimento foi muito pesado. Investiu muito para poder... As despesas para fazer crescer o faturamento foram muito altas. Resultado, o lucro diminuiu. Então, o empresário naturalmente não ficou satisfeito. E isso foi uma coisa que eu precisei ir lá para corrigir. A minha contratação foi exatamente o trabalho mal feito de um outro consultor. Você precisa ficar alerta a isso. Se você não mede, você não sabe se o teu trabalho está gerando de fato resultados para o empresário. E o pior do que isso, o empresário também pode não saber se gerou os resultados que ele esperava. E naturalmente isso vai pôr em xeque a sua reputação, a reputação da sua entrega. Então, tenha em mente que você, para ter, digamos assim, um desempenho muito melhor na consultoria, um desempenho realmente considerável, duradouro, constante na consultoria empresarial, você precisa medir os resultados do seu trabalho. Tenha atenção com a medição e você vai colher excelentes frutos disso. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.